Oi, linda. Oi. Tudo bem? Isso tá ruim, Julieta, demais. Mas nunca quis viver uma história de amor? Sempre. Só que o Romeu e Julieta, afinal, não é feliz, né? Eu me chamo Bim e você Pilar. E? E aí que a gente é bem mais perto do que o Romeu e a Julieta. Só não esquece que no livro era a família deles que estragava o romance. Os meus pais não estão nem aí. Só que ele lá sabe, meu pai pode acabar. Juro que a gente vai perder tempo falando deles. Não. Eu te amo. Eu também te amo. Quem diria, né? O quê? A gente ia ficar junto assim, infeliz. Sem ninguém pra estragar nada. Pilar! Mas o que é isso? 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 Tchau.